Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre oportunidade América Express, The Platinum Card, Gold Card com unidade absolutamente gratuita pra sempre o Santander está renovando aquelas propostas que foram reprovadas com os cartões Vitalício América Express o Santander voltou atrás está aprovando em massa a galera através dos cartões Gold e TPC aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje vários membros do canal mandando print pra mim que foram aprovados agora reanalisados pelo banco e aprovados ao cartão absolutamente sem anuidade pra sempre eu recebi o cartão Gold América Express sem anuidade pra sempre o Shen que havia pedido algum tempo atrás foi aprovado também sem anuidade pra sempre agora hoje a esposa do Shen também foi aprovada no América Express The Platinum Card sem anuidade pra sempre e outros membros que mandaram o print pra mim que eu vou mostrar pra vocês que agora é um dos membros que mandou também a solicitação do cartão lá atrás em outubro quando estava Vitalício e agora o Santander renovou aí o cadastro e aprovou o cartão para o cliente vamos ver o que o Santander está dizendo para com seus clientes veja oportunidade América Express The Platinum Card e Gold Card com anuidade absolutamente gratuita pra sempre o Santander está liberando os cartões América Express The Platinum Card e Gold Card com anuidade zerada de forma vitalícia para clientes que solicitaram na última campanha de setembro mas que não foram aprovados na ocasião aí nós postamos na época e essa é a matéria prorrogada urgente a MEC Santander com anuidade grátis pra sempre esta foi a nota que nós demos na época Santander reavaliou é isso mesmo o Santander reavaliou diversos casos de clientes que pediram os cartões América Express The Platinum Card com anuidade zerada de forma vitalícia na mega campanha em setembro de 2022 foi o que acabou ocorrendo com um de nossos membros veja o que ele disse em seguida confira o que o banco enviou para um membro alta renda Santander começou a encaminhar cartões TPC com anuidade vitalícia para quem não foi aprovado na campanha de setembro mas ficou elegível agora o SMS chegou informando que eu fui aprovado sem pedir nada na época eu havia sido reprovado confira a mensagem do Santander também e essa mensagem foi o membro que mandou veja lá João, tem cartão com anuidade zero esperando por você sabemos que você se interessou pelo Santander Améticos The Platinum Card durante a campanha de isenção vitalícia ficamos felizes em informar que conseguimos reavaliar e aprovar a sua solicitação em breve você receberá o seu cartão olha que interessante ou seja, você imagina você ser aprovado a um cartão América Express Platinum como esse daqui sem anuidade para sempre pontuação 2,2 pontos que nunca expira junto ao esfera Membership Rewards acesso ilimitado a sala Centurion é meu amigo, top demais e ainda ter os benefícios do América Express Platinum Card bom porque não tem anuidade para sempre não existe aquele valor mínimo de gastos mensais e ainda a pontuação 2,2 top demais para quem recebeu este cartão benefícios do Amex Santander Gold acúmulo de 1,2 pontos por dólar gasto no Membership Rewards com transferência de pontos sem deságio para o programa de vitalidade internacional desconto de até 10% na renta ao car desconto de até 30% em reserva no booking.com acesso à sala VIP a partir de 25 dólares por pessoa através do LoungeBud e agora recentemente criamos o nosso blog o nosso mais novo BB altarendablog.com.br no nosso blog você encontra ali grandes matérias várias informações importantíssimas diariamente para vocês falando de milhas viagens todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo basta você se inscrever no nosso blog altarendablog.com.br em nossa lista VIP você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça até mimos como calendário já postamos para vocês se inscreva lá altarendablog.com.br eu espero por vocês e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar dá aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros tem também o cartão de Santander também o Platinum te dá dois acessos grátis por ano ao Priority Pass benefício Santander a Max Platinum acúmulo de 2,2 pontos por dólar gasto no Membership Rewards com transferência de pontos sem deságio para programas de fidelidade internacionais acesso gratuito e limitado à sala VIP da American Express Centurion dois acessos por ano à sala VIP do Priority Pass upgrade para a categoria Gold dos programas Hilton Honor e Marriott Bonvoort associação gratuita ao Tablet Plus e ao Mr. e Mr. Smith Hotels certo? e para você solicitar é muito fácil basta clicar nesse link que nós estamos disponibilizando para vocês que vocês poderão solicitar o cartão America Express Platinum e Gold Card de Santander no entanto neste momento não tem mais cartão com anuidade vitalícia anuidade vitalícia põe naquele link que nós postamos aqui nessa nota e agora o banco está reavaliando de novo os seus clientes e aprovando geral galera está muito feliz com os cartões Santander sem anuidade para sempre através do America Express espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito vamos para os abraços então Rodrigo Costa um grande abraço Akila Mário um grande abraço Adriano Gamer 31 um grande abraço Simone Queiroz um grande abraço Adriano Dantas um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço